Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Canal Joab Grave Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel onde você sonhou na Ivar E faço amor contigo numa curva de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que seu todo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Eu te amo, mas a gente não dá certo Eu te amo, mas a gente não dá certo Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que seu todo ia ser bem melhor comigo Vai sabendo que seu todo ia ser bem melhor comigo Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo todo e vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência, tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez, agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo todo e vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência, tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez, agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa É aquela coisa né Antes de entrar na vida de uma pessoa Se certifique se não está entrando na vida de duas É assim ó Desacelera o ritmo Cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início E nessa cama não tem só o meu Não tem só o seu coração envolvido No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo Voltou com sangue no olho Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Daí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui No vômito seguinte ela levantou da cama Põe no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo, botou com sangue no olho Veja a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu trai quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu trai quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Daí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Daí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Tremia assim Tremia assim Tremia assim Tremia Pattera Tremia assim Tremia Tremia assim E me Tremia assim Tremia assim A diremça Ir Obrigado.